Música 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 Solta em gordo, tem gordo, tem gordo Levanta, levanta a perda Descenda e subindo Estou pegando o olho, tá vendo? Vai de lado assim Levanta a perda Descenda e subindo Assim, vamos lá, né, vai Vem, vem São negros, negros, negros De ladinho Levanta a perda Desce e sobe Vem, 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 vira Vai de ladinho Levanta a perda Descenda e subindo Fico do lado, quando eu vejo o rebote Minha sangue não me nega Bravo, ivem, vulquim, no corpão Perdeu na bunda, mais tarefa Não quer nada Essa afiné, essa ideia De cjinó Vale O grito da galera Bitafelится o grito E o E o E aí Nossa senhora, até hoje, viu? Obrigado, meu irmão, falei O tio, falei Intensos Os únicos que você tem que já ter Quero, né? Bom Tá bom, hein? Vamos embora O que é isso, cara? Gente, o que eu fiz agora? Quem vai fazer o papel da sacra de eu comigo? Quem? 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 Oito, oito, oito Vamos lá Eu te amei Eu te amei Eu vacinei, não vai ter de valor Te escondi Te me perdi Hoje sou eu que quero seu amor Vamos, vamos, vamos Agora eu sou unicário Solitário Continuo em Hoje eu estou Solitário Solitário Gente E não pode, pode Te quero Vai de novo Vai de novo Hoje sou eu Tu vai A gente vai se amar Abrir, abrir o quê? Abrir o coração Sevindop 해 Oh Thatis que 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 Obrigado.